Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu quero falar sobre domínios. Eu sempre gosto desse assunto e eu estou aqui no site da Godele para mostrar para vocês que um grande projeto começa em um bom domínio, como o origami.club, que é um dos meus principais projetos. Então o que é importante? Os novos tipos de domínios. Não existem apenas mais o .com.br como era antigamente. Eu gosto muito do .club, que é um dos domínios mais populares dos novos domínios. Mas olha só, você tem o .health, saúde, .pro, você tem o .com, .co, também já são comuns, mas olha só que interessante, .global. Então você tem diversos tipos de domínios. E olha que interessante, yourbusiness.restaurant. Então é um domínio muito, muito legal que você pode ter vários tipos de domínios. Então vamos lá. Aqui no site da Elementa, aliás, visitem o site da Elementa que vai ter muita novidade em 2021. A gente está montando esse projeto que vai ser um coletivo de marketing digital, conteúdo e vídeos. É muito bacana. E aqui eu tenho esse post que eu falo sobre GTLD, que é Generic Top Level Domains, ou seja, domínios de primeiro nível, genéricos. Já não são uma coisa nova, já existem há algum tempo, mas muita gente não sabe. Então aqui vocês podem ver muitas dicas. Antigamente eu focava muito no .com.br. Olha só quantos domínios eu já tive. Já tive mais de 100 domínios .com.br, mas agora o meu foco é nos novos domínios. Aqui foi quando eu conheci o Chief Marketing Officer, o diretor de marketing no .club em um evento aqui no Brasil. Então aqui você tem vários domínios. Olha a quantidade. Então vamos navegar um pouquinho mais nos domínios lá na Godelly, para vocês verem como vocês podem trabalhar com novos domínios. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse um coach, marciocabe.coach. Será que existe esse domínio .coach? A gente pode fazer dessa forma e ele vai nos informar se existe ou não. Olha que bacana. .coach. Então se eu fosse um coach, eu poderia pegar esse domínio para mim. Agora se eu fosse pensar, poxa, eu quero criar uma rede de coaches aqui em Salvador. Então eu posso usar a estratégia de marketplace local. Você colocou o nome da cidade e .coach. Então aqui seria um site bem interessante para você colocar vários coaches. Mas vamos lá. Que outros domínios você tem? A gente tem aqui em domínios. Vamos pesquisar os novos tipos de domínios. Então vamos aqui procurar nomes de domínios. Então você tem aqui os novos domínios. Então quais são esses tipos de domínios? Então aqui você tem a lista de domínios que você pode registrar. São mais de 499 disponíveis agora. E você tem 265 que vão ser disponibilizados em breve. Ou seja, você precisa ficar atento se vai entrar algum domínio na sua área. Por exemplo, como é que eu posso pesquisar se existe CO? Quais são os domínios que tem CO no nome? CO, CO, CON, 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 CONSULTING, CONTACT, CONSTRUCTION, está vendo? Então aqui você pode pesquisar digitando as palavras. Ou você pode, como eu gosto de fazer, procurar aqui pela categoria empresarial. Então você tem Agency, Career, em breve. Career, em breve. Esse aqui em breve seria bom ficar bem atento. Quem trabalha com recolocação, Career. Career, então vamos lá. Center, CO, Company, tem vários aqui. Então algum vai combinar com o seu trabalho. Vamos pegar Saúde, Health, Doctor. Olha que interessante. Healthcare, Hospital. Então aqui Hospital está igual a português. .med, Medical. Então aqui você pode pesquisar os que interessam. Estilo de vida, você pode ver aqui alguns domínios. Tem vários. Como a maioria é inglês, nem sempre combina com o português. Então eu vou dar algumas dicas de domínios aqui para vocês, tá bom? Vamos lá pesquisar domínios, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, online. Então é aulasdemusica.online. Não seria um tipo de domínio legal, gente? Aulasdemusica.online. Já que estamos todos online, vamos ver o que aqui dá de resultado. Lógico que alguém já pegou, né? Esse domínio .online é um domínio muito interessante. Eu reservei esse aqui. Já criei até um site que é criatividade.online. Então está aqui guardadinho. Então domínio é um investimento. Você precisa colocar isso como um investimento. Se você escolhe um domínio bem legal. Márcio, mas e se eu quisesse fazer aulasdemusica.club? Será que tem dono? Vamos ver. Eu estou torcendo para que alguém ou você conhece algum professor de música? Fala para ele registrar. Fala comigo que a gente pode fazer algum projeto juntos. Poderia ser um clube de música. Ter vários professores de música. Fazer um rateio e criar um marketplace de professores de música. Então essa é uma das ideias interessantes. Então vamos ver outro tipo de domínio interessante que eu gosto. que é Constelações Familiares. Constelação Familiar. Vou botar no singular mesmo. Familiar.online. Vamos ver se tem. Porque Constelação Familiar é uma prática muito interessante de desenvolvimento humano. E já tem. Então posso buscar .club. Aí já tem livre. Então você pode perceber que tem várias alternativas. Só que precisa saber escolher. No caso da Constelação Familiar.club. Se eu fosse um profissional. Talvez não combinasse bem. Porque eu não vou querer fazer um clube de profissionais. Eu posso querer colocar, por exemplo, .life. Olha que bacana esse domínio. Como fica bem bonitinho. Constelação Familiar.life. Então .life também é um domínio muito interessante. Lembrando que aqui você vê que o primeiro ano é R$10,88. E o segundo ano, a partir do segundo, é R$229. Então você precisa planejar que cada tipo de domínio é uma empresa. E cada domínio tem um tipo de valor que eles cobram. Aqui eu até vou colocar outro domínio que eu tenho. Que é olheosessenciais.life. Porque eu gosto muito desse conceito da aromaterapia. E está aqui um site também que eu deixo guardadinho. Eu tenho vários sites. Então eu gosto muito de... Para cada projeto eu crio um site. Então hoje em dia você precisa realmente pensar. Não em uma empresa ter um site. Uma empresa ter vários sites. Vários domínios. Aproveitando, vou fazer a propagandinha aqui do mentoria.club. Que é um dos meus principais projetos. Que é a mentoria Ikigai. Só porque eu estou falando demorou um pouco para carregar. Vamos lá. Dá mais um segundinho aqui. Pronto. Beleza. Mentoria.club. Então, vamos lá. Quais outros domínios eu posso ter aqui? Deixa eu pesquisar e mostrar para vocês. Uma das coisas legais. Aqui. É você realmente encarar os domínios, gente. Como um investimento. Gostaria de aproveitar que eu estou em Salvador. E falar de uma empresa baiana que eu admiro bastante. Que é a Essence Branding. A Essence é uma empresa especializada em branding. E é muito, muito legal. Eu gostei muito do trabalho da Essence que eu conheci em 2020. E o que eu gostaria de dizer é que assim. Gostei muito desse conceito Marcas com Alma. Esse vídeo aqui no YouTube da Essence me cativou bastante. Depois vocês podem olhar esse manifesto. Toda marca. É muito, muito legal. Mas o que eu quero dizer é que a Maria Brasil é a idealizadora daqui. É só clicar aqui no nós que você vai ver aqui a Maria Brasil, o time dela todo. Aliás, é só mulheres, né? Eu até falo assim. Tinha que abrir uma exceção também ter alguns homens, né? Que tem essa energia aí da Essence. Mas o que eu quero dizer é que o domínio, ele também é uma marca. Então hoje em dia não dá, na minha opinião, mais para desvincular o domínio da escolha de marca. Seria muito interessante vincular os dois. Por exemplo, origami.club, essa combinação origami.club, ele já é uma marca em si. Então isso que é interessante vocês pensarem. Além da marca, já pensar qual domínio a gente pode pegar, pode usar para alavancar a marca. Então é um trabalho que seria muito interessante começar as empresas ou pessoas que trabalham com branding pensarem também nessas estratégias de novos domínios. Muito bem, pessoal. Gratidão. Convido vocês para conhecerem a Elementa. Visitem a Elementa. Entrem em contato porque aqui vai ser uma grande rede de marketing digital, conteúdo e vídeos para a gente discutir esses assuntos na prática e construir projetos juntos. A ideia da Elementa é ser uma grande rede de confiança para resolver o marketing digital para quem busca profissionais e para quem é profissional que busca projetos. É isso aí. Aguardo vocês e vamos decolar em 2021. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.